Mais um aqui, outro lá perto do guaiúba Olha ali, o boiado ali Um, dois, três, quatro, cinco, seis O que ele falou? Que já tinha avisado ele? Não, ninguém tinha avisado Já tinha avisado? Não, eles não estão sabendo não Falou que nem os navios estão sabendo Tem lá Tá em cima aí a linha Tem um negócio branco, grandão lá embaixo Podia ser um dinheirinho, né? É bolacha É asa de frango É dois container, um em cima do outro O navio deve ter Tentei ligar lá para o carro dele Ok, tentei entrar em contato com ele Chamei também, eles não reportaram Ok Ok Quatro, 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 quatro Obrigado por assistir.